Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, gente. Eu já tô arrumada aqui, ó. Estou com o look Babusha Modas. Por que eu estou com o look Babusha Modas? Porque eu estou indo lá cobrir a reinauguração da loja. A loja mudou de endereço, ela tá no novo endereço, bem mais ampla, bem mais aconchegante, pra melhor atender seus clientes. E eu vou lá mostrar tudo pra vocês. Então, gente, a loja tá aqui, ó, com esquina, ali é o posto de saúde, centro de saúde. Aqui é a rua principal, o professor Luiz Rogério. E aqui é a rua que sobe pro banco. E tá aqui, não colocou ainda o... não colocou ainda o slogan da loja, né? E tá aqui. Bom dia! Já cheguei a mostrar. E ficou assim, ó. Tudo bem organizadinho, espaço mais amplo, pra melhor atender vocês. Muito linda, muito linda mesmo. E pra quem tava me perguntando no Insta se vendia calçados, vende calçados sim, gente, ó. Acessórios também. Vocês podem dar um pulinho aqui na loja, você que é de Buquiri região. Tá nesse endereço, eu mostrei pra vocês ali. Inclusive, meu look é babucha, viu? Tô usando o look da babucha, ó. Tênis, esse macacão. Tem bolsas também, gente. Calças, shorts, jeans, saia jeans, tudo que vocês quiserem, vocês encontram aqui. Os acessórios estão maravilhosos. Tem cintos também. Bolsas. Conjuntos de lingerie. Tem aquelas calcinhas que são bem altas, que parecem cinta e super confortáveis. Biquínis, maiôs. Tá isso. Mostrando mais uma vez aqui o ponto da loja, ó. Aqui é a esquina do posto de saúde. Se você vier dali, a loja tá aqui, ó. Lembrando, gente, que essa arara aqui, ó, ela está especialmente a 20 reais cada peça. Super promoção. Tem blusas, camisas, vestidos, macacões. Tem de tudo aqui nessa arara. Cada peça dessa aqui custa 20 reais. Então, venha correndo aqui pra loja hoje. Aproveita a reinauguração. E venha comprar aqui seu look, sua peça. Tem várias peças lindas, maravilhosas, gente, aqui na loja. Venha conferir. Então, pessoal, já estou de volta pra casa. O vídeo aí foi pequenininho, gente. Foi só um vídeo mesmo de reinauguração da loja. Porque eu amo essa loja de paixão. Da Babuxa Modas. E quem me acompanha no Instagram, arroba Gama Graziella, viu tudo em tempo real. Ainda está rolando lá nas histórias. Então, você que é de Buqueira e região, confira aí. Vá lá, gente, que a promoção tá maravilhosa. 50% de desconto. Você ainda estoura balão com 10% de desconto. Com brinde. Brinco, pusteira, colar, anel. E você mesmo que escolhe o seu brinde. Blusa. Enfim, uma infinidade de brindes. De coisas boas. Tá tendo, tá rolando coquetel lá hoje durante o dia. Então, vão lá na Babuxa, tá bom? E vão lá no Instagram da Babuxa também. Arroba Babuxa Modas. Confiram lá as roupas, os looks, as tendências, tá bom? Super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá o joinha. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.